Sou bonitona, abrimadona Sou bem modesta, poderosa Adoro o palco, sou a estrela Sou bem modesta, poderosa Estudo e gosto de ler No campo sou bom pelé Eu mando bem no balé Eu gosto de viver Eu falo bem em inglês Respeito todas as leis Vou aprender francês Eu gosto de viver Sou ambiciosa Também sou generosa Não sou mentirosa Vou te contar a verdade Sou bonitona, abrimadona Sou bem modesta, poderosa Sou dançarina, bailarina Sou bem modesta, poderosa Sou bonitona, abrimadona Sou bem modesta, poderosa Adoro o palco, sou a estrela Sou bem modesta, poderosa Minha estrela vai brilhar Foto brilha Foto brilha Foto vai brilhar Minha estrela vai brilhar Foto brilha Foto brilha Foto vai brilhar Legenda por Sônia Ruberti